Oi, gente! Bom dia pra todo mundo, todo mundo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Pra quem vai chegando que ainda não me conhece, meu nome é Selma, sou logista, moro aqui na cidade de Focaleno, no Mato Grosso, tá? E se você já gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça, se inscreva no canal e deixa um like pra mim, tá? Pra ajudar esse canal a crescer e poder entregar pra mais pessoas também. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vlog, tá? Vou gravar um vlog pra vocês de rotina. Hoje é uma sexta-feira, início de final de semana, então tem muitas coisas pra gente resolver aqui. Graças a Deus as vendas melhoraram bastante, o lançamento foi maravilhoso, continua sendo ainda, graças a Deus. Vou focar na divulgação hoje ainda, vou arrumar algumas fotos pra ser postada também. Tem que fazer reposição na Zarara, as peças que vão saindo. E aí tem algumas peças do estoque, eu já vou mandando pra Zarara também, porque a gente também precisa vender o estoque, né? Então, conforme vai desocupando, eu vou colocando mais peças, graças a Deus. Hoje já saiu venda, na parte da manhã. Ontem também foi muito bom, saiu vendas também. Tô vendo a necessidade de algumas peças que já tá em falta, mas a gente tem que segurar as pontas. Mas é cruel, quando você fica doida pra poder comprar mais, mas eu preciso tirar um pouco das peças. Depois, assim, vender mais, porque senão não vai caber, não vai adiantar eu trazer, porque vai ficar muito tumultuado. Mas tá saindo, graças a Deus. O estoque tá bem baixo, depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá meu estoque. Graças a Deus, tá bem diminuído. Ah, já passei cedo ali hoje, eu fui na... Eu até ligou pra mim cedo, que criei um... Como é que fala? Um miolo de porta. Eu achei lá onde eles trabalham na fazenda, porque tinha alojamento, né? E a porta não tinha... Isso aqui vem, ó. Miolo. É esse aqui mesmo. Eu passei ali e comprei um. Caramba, rapaz. 35 reais um miolo de porta. Comprei esse miolo aqui pra mandar pra eles. Hoje vai trazer a carne da fazenda. Todo mês, gente, eu recebo a cesta básica e a carne da fazenda. Hoje é dia de trazer... Hoje o rapaz vai trazer a carne pra mim. Por isso que no vídeo anterior não tinha carne, né? Porque minhas geladeiras, gente, elas não estão gelando. Então, pra mim manter carne na geladeira, eu tenho que... Temperar? Fica ruim. Quando é carne moída, eu faço asalmôndega e conservo ela na banha de porco. Agora eu vou ter que fazer... Ou secar a carne. Fazer carne de charque, né? Ou então enlatar ela. Fretar e enlatar. Eu deixei a... Obrigado pela dica. A moça deixou a... Uma inscrita aqui deixou uma dica no canal. Que se desligar a geladeira e depois ligar ela... Ela desentopa a canaleta. Eu desliguei e deixei ela desligada hoje. Pra ver se ela... Resfria. Ela esfria, mas só que ela não empedra. E aí, se deixar a carne acaba estragando. Não é complicado. Não é que é complicado. Eu tenho uma dão técnica lá pra ver o que está acontecendo. Mas... Gente, aqui tudo é muito puxado. Vou aguardar. Depois eu resolvo isso aí. Mas vamos ver. Quando a carne chegar, eu dou um jeito. Tem que eu frito esse trem e deixo na manteiga até mais fácil. Porque não precisa ficar fazendo todo dia. Gente, hoje foi dia de eu ir no mercado ali. Eu fui ali pegar verdura pra semana. Como eu tô sozinha. Lá em casa. Eu com a Eterno. As verduras estraga. E a Eterno não é fã de verdura. Então mais é eu. Então eu peguei... Até quinta-feira eu torno pegado não. Mas toda semana eu pego uma quantidade. Que eu sei que não vai estragar. Então. Eu peguei tomate. Ai gente, eu não sou fã de cortar repôs não. Eu prefiro só o tomate que é mais fácil. Tudo que é mais prático pra mim, gente, é bem melhor. Peguei laranja. Laranja pra mim, pros passarinhos. Lá na geladeira ainda tem ainda. Mas eu peguei esse mesmo. Mamão, gente. No meu caso eu plantei. Mas eu tô comendo mamão, né? A gente tem que comprar. Peguei mamão. Mamão verde pros passarinhos. Porque lá na geladeira já tem um maduro. Então eu levo esse daqui. Que fica pra outra semana. Pra não faltar pra eles também. Meus passarinhos são bem tratados. Peguei batata doce. Eu gosto de batata doce com arroz. Por isso eu não sou muito fã não. Eu prefiro ela no meio do arroz mesmo. Ou cozida. E batatinha. Peguei só quatro batatinhas também. Gente, eu não sei vocês. Mas eu sozinha. Fazer comida pra mim. E faço uma vez no dia. Preguiça. Não é, não, gente. Porque pra gente fazer... É ruim fazer comida. Não tem ninguém pra compartilhar. Meus meninos aqui em casa. Se pensar que vai pra lá. Morre de preguiça. E se preguiça de ir pra chácara. Porque tem que pedalar. Então como é só eu sozinha, vê. Aí a carne chega hoje. Tá ótimo. Aí a feira já foi também. Essa semana já peguei a feira. Já levei pra casa, graças a Deus. E assim tá indo. Graças a Deus. Gente, tem que passar roupa. Tem uma pia de roupa aqui pra passar. Que é umas camisas xadrez. As pessoas, tipo assim... Se tem a cor que elas querem. Elas não querem saber se é xadrez. Se é de coleção passada. Não. Então, beleza. Até peguei aqui. Eu vou passar essas aqui. Peguei essa pra passar. Essa daqui. Ah, gente. E essa aqui é a cor do nosso candidato. Que é amarelo. E peguei essa daqui. Eu vou passar essas três. E eu vou mandar pra as araras. A moça levou uma agorinha. Então, já que tá tendo saída. Bora lá, né? Vou trocar a vitrine. Hoje eu vou colocar a vitrine de... Azul. Olha a aranjada. Ai, que dúvida cruel. Eu não sei se eu coloco a vitrine toda de azul. Ou se eu coloco ela de aranjada. Gente, no celular de vocês. Tem spam. Passa o dia todo a pessoa ligando no seu telefone. Mais de 50 chamadas no dia. Eu coloquei meu telefone no... Modo avião. Até minha esposa achou ruim. Porque ele ligou várias vezes. Eu não escutei a ligação. Porque essas spam. Passa o dia todinho que deu rodar ligando. E você acha que é coisa importante. É... Essas trocas que eles ficam passando. Deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês. Meninas. A vitrine hoje tá de amarela. Mas eu vou acabar de trocar elas. Vou colocar, eu acho que... Laranja. Chama mais atenção. Ah, deixa eu mostrar meu lookzinho de hoje. Eu já tô assim, ó. Coloquei essa saia. Que ela é bate-torce. Minha sandalinha. E a blusa ganhou um pouquinho de peso. Vai ficar em casa é um caos. Tá sobrando essas blusas aqui ainda. Mas vai sair, se Deus quiser. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês o estoque. Graças a Deus. Tem poucas peças. Ó. Tá resumindo em apenas aquelas peças lá em cima. E esse montinho. Isso aqui, vocês lembram, tava cheio, né? Graças a Deus. Tá saindo todas as peças. Aqui embaixo fica a sacola. Eu comprei muita sacola. Já pra não ter que faltar. Meu papel de seda. Aqui é minha bolsa de véu. Ali é minha bolsa de trabalhar. Uma sacola que eu deixo com roupa. Produto de limpeza. E os sapatos que eu uso pra fazer foto. Ah, e essa aqui é minha toalha que eu deixo aqui pra tomar banho. Isso aqui é o chaveirinho. Isso ali é os copos. As outras caixas de copos. Tá lá em cima, lá. Tá lá em cima, junto com a impressora. Ali é minha bota da ramarim. Que eu deixo ali em cima também. Não cabe. E tá desse jeito. Mas graças a Deus. Essas peças aqui eu já tô deixando mais pra final de ano. Porque são peças brancas. É conjunto, calça, vestido. Então, vou deixar aqui mais pra final de ano. E tem ali também, não tem necessidade. Essas outras são peças mais de inverno. Mais grossas, na lã. E algumas peças xadrez. Mais ou menos isso. Mas conforme vai saindo, eu vou tirando e mandando pra zarar e vai vendendo. Graças a Deus. Agora, ah, deixa eu guardar minha compra ali. Eu vou colocar minhas verduras ali, né? Aqui do armário. Vê se cabe, né? De tardes eu levo pra casa. Gente, deixa eu cuidar aqui que eu tenho limpa essa loja aí. Depois eu volto com vocês. Oi, meninas. Voltei. Gente, eu tô agora, eu tô enrolada aqui. Lavei a loja todinha. Troquei os manequins. Não passei minhas peças, porque não deu tempo. Parei, fui atender até agora. Parei um pouquinho, rapidinho. Almocei, correndo. A cabeça tá doendo. Eu tomo um café ali. A cabeça tá doendo. Gente, atender várias pessoas ao mesmo tempo. A loja lotou de cliente. E aí, eu tinha de atender uma. A outra pediu pra fazer uma bag delivery. A outra queria que eu seja atendida. Ai, nossa, Deus. Mas foi muito bom. Graças a Deus. O lançamento tá sendo espetacular. Alcançando muita gente. Pessoas que tá vindo pela primeira vez na loja. Isso, gente, é impagável. Muito bom mesmo. Ah, eu não paguei pra impulsionar. Não fiz impulsionamento. Não deu tempo nem de falar na lista de transmissão. Agora que eu lembrei. Porque tava tão puxado. E eu acabei que esqueci. Mas foi muito bom. Hoje eu vou aproveitar pra poder divulgar mais. Já fiz alguns posts. Já postei também. As clientes adoraram. E uma coisa muito interessante que eu vi. A cliente comentou aqui na loja comigo. Que a sua loja segue tendências, né? Lei sim, a gente segue tendências. Tendências de cores, modelagem. Então, a gente sempre tá atualizado. Em tudo que tá acontecendo. A gente tenta trazer conforme o cliente usa pra loja. Gente, até isso as pessoas percebem. E uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Que eu não gosto de trabalhar com estampas. A cliente só não levou um conjunto larajado por causa da estampa. Se fosse todo liso, eu queria. Alguns identificam aqui na loja. Mas é muito pouco. A maioria opta por peças lisas. Porque a maioria quer peças que dê pra trabalhar. Mais discreta. Por isso mesmo que eu gosto de trabalhar com mais peças lisas. Mas foi muito bom. Vendeu bastante, graças a Deus. Vou planejar a próxima compra. Aí eu vou ver se eu viajo ou se eu faço assessoria. Dependendo, eu vou viajar. Porque eu preciso dessa mercadoria antes do final do mês. Pra ele tá aqui. Pra aproveitar. Nós temos no meio de setembro, né? Eu quero tá trazendo peças. Eu vou ver certinho. Gente, aqui do outro lado aqui tá o meu menino e o filho dele. O ícone tem dois anos. Pensa na criança abençoada. Então, se você tá com barulho aqui do outro lado aqui. Aí eu tô vendo certinho. Vou mostrar pra vocês a vitrine que eu fiz ali. Gente, as peças azul. Teve uma boa aceitação. Azul e amarela. As mais que saíram. Graças a Deus. Foi muito bom mesmo. Tá saindo outras peças que não é da coleção. Igual eu falei pra vocês, o meu estoque tá bem baixo já. Já tá faltando algumas blusas que não tem. Tá faltando peças do Plus Size que já também não tem. Do Plus Size. Inclusive, o cliente comprou ontem, ligou hoje de novo. Perguntando se tinha mais peças do Plus Size. Eu mandei a foto pra ela que só tinha uma. Ai, tá difícil. A outra veio hoje, levou a que tinha. Pra não ficar sem nada. Mas se Deus quiser. Eu vou fazer uma compra boa. Eu vou analisar certinho o que que eu vou trazer agora. Pra eu poder... Tá vendo? Não sei se eu viajo. Eu vou ver. Ai. Eu tinha marcado com as meninas aqui no dia. Se encontrar em outubro. Não, me corto o pescoço. Eu não consegui. Gente, porque eu tenho que trazer novidade. Eu não posso esperar muito tempo. Então, dependendo se eu for viajado. É que eu sempre... Eu não culpo o que eu prometo, né? Porque eu falo que eu vou viajar. E eu viajo antes que o previsto. Mas a gente vai ver certinho aí. Se Deus quiser, vai dar certo. Vou fazer um esforcinho. Tentar segurar a barra. Pra mim poder trazer essa coleção. Dependendo. Se as vendas continuarem do jeito que estão. Boa, graças a Deus. Vai dar pra viajar tranquilamente. Graças a Deus aqui tem minhas dívidas. As contas do mês, a tapaca. Graças a Deus. É tão gratificante, gente. Com o primeiro lançamento que eu fiz. No primeiro dia eu consegui... Arcar com todas as dívidas da loja. Graças a Deus. E agora é só juntar o dinheiro pra poder... Trazer novas peças pra loja também. Então isso é muito bom. Graças a Deus. E eu vou passar as peças que estão faltando. E vou mostrar pra vocês ali... Como é que ficou a vitrine. Meninas, eu vou mostrar pra vocês. Eu pendurei até as peças aqui, ó. Pra poder passar. A cliente agora... Ela ia levar esse bode, esse aqui, ó. Ela levou outro. Esse aqui tá. Tá. Ela levou desse daqui, ó. Ela levou um... Um desse daqui, só que o cinza escuro. Ele custa R$229. Deixa eu mostrar pra vocês. A Zara já começou a dar de salcado no amarelo ao azul. A saia já foi em todas. Graças a Deus. A cliente, ó. Ficou apaixonada na saia. Eu pendurei ela aí na frente logo. Gente, agora... Essa blusinha aqui custa R$59,90, né? Aí a mulher... Me leva lá na loja. Me leva. O horário dela trouxe ela lá. Ela falou assim que ia comprar uma peça. No mínimo R$70. Ele falou assim... Nunca mais eu ando que você. Me tapeou. Ela levou um bode de R$230. Ó. Eu achei que ficou belíssimo. As clientes aí... Ficou encantada com a vitrine. Laranjada. São três tons diferentes. Ó. Esse aqui é mais escuro um pouquinho. Aquilo ali é mais claro. E lá é mais escuro. Tá vendo? E deu esse contraste, ó. Tá combinado até com as lâmpadas. Aí ficou assim. Eu tô precisando trazer blazer pra loja. Meus blazers, acabou tudo. Ah, eu tenho que fazer uma lista. Porque é muita coisa. Por isso que eu tô vendo aqui... Gente, essa câmera minha tá embaçada, né? Eu tô vendo aqui esse... Deixa eu virar aqui. Meninas, parei aqui um pouquinho. Acho que eu esqueci de gravar pra vocês. Tô fazendo foto aqui em cima dessa mesa de vidro. Hoje vai ter show na cidade. Nem sabia. Hoje tem um, amanhã tem outro. E resolvi fotografar aqui mesmo. Porque não dá tempo pra fazer provador. Então vai aqui na mesa mesmo. Coloquei esse lookzinho. Tem bastante dessas blusinhas aqui. Eu vou aproveitar e vou fotografar com as peças que eu tenho. Eu tenho bastante shortinho. Então vou fazer lookzinho e vou montar, dando opção. E aí. Oi, gente. Sim, voltei. Gente, hoje eu tô toda enrolada. Comecei cedo, né? Comecei cedo. Descreva pra passar a roupa cedo. Não consegui terminar de passar as peças. O cabinado tá todo revirado. Fui atender. Depois fui atender o WhatsApp. No online. Fui montar bag. Parei, almocei um pouquinho. Aí eu comecei a fotografar ali. Tive de parar pra atender de novo. Parei. Fui no mercado que eu esqueci de comprar leite. Eu quero fazer uma rosca no final de semana. Dezembro, né? Fui ali comprar. Porque assim, vai lembrando. Aí, quando chega lá em casa, aí eu esqueci. Fui pegar uma margarina. Peguei dessa pequenininha mesa. E uma caixinha de leite. Peguei uma caixinha de leite. Que é pra mim fazer uma... Uma rosca. Tava faltando leite e a margarina. Aí eu peguei. Fui fotografar mais peças ali. Não, vou mostrar pra vocês a bagunça que tá. Ainda tô... Ainda tem que passar a roupa ainda. Tá vendo? Eu acho que vou deixar aquilo lá pra amanhã. Porque, nossa... Ah, eu fui fazer edição ainda. Pra manter a frequência de postagem. Conforme vai saindo as peças. Tem que manter a frequência de postagem ainda. Aí eu fui montar lookzinho. Pra poder mostrar looks pra final de semana. Porque hoje tem show. E amanhã também tem show. Então tem que manter essa frequência. Vou virar aqui e mostrar pra vocês. Gente, repara a bagunça não. Porque... Aqui aí eu vou te falar. Comecei a fotografar. E eu parei, fui atender. Entendeu? Já terminei de fazer a sua também. Eu consegui fazer só três só. Tá ótimo. Agora eu vou guardar essa bagunça aqui. Voltar as peças pro lugar. Eu já tirei até o colar das manequim. Tirei o colar dessa daqui. Aí eu vou organizar isso aqui. A roupa eu vou deixar pra passar amanhã. Porque hoje já não vai dar mesmo. Não dá porque eu não tô com coragem. Gente, tá tão calor. Você fica até desanimado pra... Pra fazer as coisas. Dessas bermudas aqui, ó. Tem bastante aqui na loja. Tem preta, tem azul, tem cinza, tem branca. Acho que tem umas quatro cores. Tem a grade delas. PMG. Essa daqui... É uma P. Ela custa R$179,00. R$189,00 no cartão. Ela é uma alfaiataria. Vende super bem. Hoje a moça levou uma... Acho que branca dela. Acho que foi branca. Levou duas. Uma branca e uma outra. E outro modelo. Oi, meninas. Voltei. Gente, acabei de concluir todas as tarefas. Graças a Deus. Agora vou embora pra casa descansar. Vou contar pra vocês de como que foi o dia hoje. Foi muito bom. Graças a Deus. Muito produtivo. Saiu bastante venda. Consegui pesquisar alguns fornecedores ali. Pra próxima coleção. Eu tô precisando de peças duplo size. Mas eu tô vendo ainda certinho. Eu acho que vou fazer uma assessoria que é mais prática. Gente, eu tenho preguiça de viajar. Por Deus. Só de pensar que é quatro dias viajando. Nossa, dois pra ir, dois pra voltar. Já me dá descrença. Mas foi muito bom. Graças a Deus. Gente, eu usei bastante estratégia de venda. Tá? Marketing, gente. E foi o que deu resultado. Desde a escolha das peças. Das cores. Modelagem. Do jeito que foi feito as fotos. Tipo assim. Do jeito que foi postado essas fotos. Pra chamar a atenção realmente mesmo. E deu muito resultado. Frequência de postagem. Sempre mantivo a frequência de postagem. Que deu muito resultado. Mostrar o produto pro cliente. Quando ele veio até a loja também. Falar dos detalhes. De como que pode ser usado. Isso foi muito bom também. Inclusive um cliente que veio. Na parte da tarde. Ela tava procurando uma blusa. Era uma blusa pra vestir com um short. Acabou levando outra peça. Porque eu mostrei pra ela. A combinações de cores. Como que ela poderia combinar. Deu muito certo. Graças a Deus. Então. Foi uma série de estratégias. Que todas reunidas. Deu muito resultado. Graças a Deus. Então tipo assim. Colocar tudo que sabe em prática. Pra conseguir fazer venda. Não tô aqui. De nada adianta. Só postar uma foto lá. E achar que vai fazer venda. Não vende. Agora se você fazer. Toda uma estratégia. Pra atrair esse cliente. Pra chamar esse cliente. Dá muito resultado. Fiz mudança no visual merchandise. Da loja também. Igual eu mostrei no vídeo anterior. Pra vocês. Repaginei. Passei peças pra um lado. Pro outro. Pra pessoa entender. Que tem mudança de coleção. Que tá agora. Tá na primavera e verão. Pra pessoa poder entender. Saiu do outono. E passou pra primavera e verão. Gente. E deu muito resultado. Graças a Deus. Meu Deus. Eita costuma. Agora preparar a próxima. Não terminou de vender essa aqui também não. Tem algumas peças. Mas tem peças que já não tem mais. Mas mesmo assim. Antes de terminar. Eu já tô preparando a outra. Que é pra próxima semana. Se Deus quiser. Eu não sei bem o dia da semana. Mas acho que até no final da semana que vem. Que a paz. Já tá chegando outra remessa. De novidade. Eu pesquisei alguns fornecedores que eu quero trazer pra loja. E vou tá trazendo. Inclusive tem umas peças. Mas não vou nem ter spoiler. Quando chega o ponto pra vocês. Muito bonita gente. Cada peça. Belíssima. E entendendo um pouco também da cabeça do cliente. O que que ele está procurando. O que que ele está querendo. E trazer pra loja. É isso que eu tô fazendo. Igual ver que tem umas peças que teve maior procura. Eu vou ter que trazer essas peças. Porque teve muito boa aceitação. Engraçado gente. Tem uma época que quase não vendia determinadas peças. Ficava encalhada. Talvez é porque. Sei lá. Não tinha o público certo pra querer usar. E agora gente. Tá escasso. Eu trouxe. Não sobrou um. Sequer. E eu vou fazer a reposição dessas peças. E a boa. Porque é tipo assim. Eu trouxe P, M, G. E GG. Saiu todos. E eu vi que a procura. Pela numeração. Que mais precisava. Era do G e GG. O P também saiu. O M saiu. O G saiu. Mas o G e o GG. Teve maior saída. Daí eu sabendo disso. A Raul trazia também. Eu tenho que fazer uma lista. Porque é muita coisa que tem que trazer. E o bolso também. Eu ia se recabar também. Qualquer coisa. Eu vou fazer meu estoque ali também. Eu já tô pensando em fazer o estoque já pra final de ano. Pra não faltar peça. E vou manter aquela rara que eu coloquei ali. Vou manter ela com blusinhas básicas. Blusinhas baratinhas. Tipo assim. É mais. Porque tem pessoas que chegam procurando presente. Máximo uns 70 reais. Então talvez se eu deixar aquela rara ali. Só pra isso mesmo. É até bom que estimula as pessoas a comprarem mais outras coisas também. Vem pra comprar um presente. Acaba levando pra si também. Então é mais ou menos isso. Então gente. Graças a Deus. Foi muito boas vendas. Apesar do cansaço. Gente. Cansa muito. Apesar. Ah. Mas ficar sentada não cansa. A cabeça cansa. Porque assim. Aqui eu sou sozinha. Então eu tenho que fazer tudo. Sozinha. Cadastrar pra você ficar ali pra loja. Atender. Atender no online. Fazer post. Gravar pro YouTube. Mandar vídeo pro Instagram. É tudo eu. Então. A gente tem que se desdobrar. Pra conseguir atender. E atender no presencial aí da gente. Então tem hora que. Quando dá a folguinha. Hoje não. Não terminei de passar a roupa. Deixei pra amanhã. Amanhã eu passo aquelas peças ali. Porque eu tinha de manter a postagem. No Instagram. Então é bem corrido. Mas vale a pena gente. Graças a Deus. Muito bom. E eu posso dizer. Consigo sobreviver da minha loja. Graças a Deus. Porque tem pessoas que perguntam. Seba. Só a loja é o suficiente. É sim gente. Dá pra viver tranquilo. Tanto é que vocês viram. E até ficou dois anos. E seis meses. Sem trabalhar. E eu consegui. Graças a Deus. Manter a casa. Manter a loja de pé. E as contas em dias. Graças a Deus. Ontem. Ontem foi o único dia que eu acabei de pagar as contas. Graças a Deus. Tá tudo quitado. Consegui pagar tudo certinho. Agora é só esperar o mês que vem. E já fica imaginando. Termina o mês. O mês que vem é até. Algumas que eu posso adiantar esse mês. Eu já adianto. Pra não apertar. Porque mês que vem. Tem aumentar o volume de compra. Então a gente já vai organizando. E tipo assim gente. Eu dou muito graças a Deus. Que eu consegui passar esses dois anos e pouco. Oitendo sem trabalhar. Eu consegui manter a loja. Graças a organização financeira que eu fiz. Tá. Muitas das vezes a gente. Acaba procrastinando. Não leva muito a sério. E desde quando eu fiz um curso com o Sebrae. Eu aprendi que tem que ter organização financeira. Pra você manter essa loja de portas abertas. Nem tudo que entra dentro dessa empresa é seu. Ah, eu faturei 5 mil. Mais bruto. Porque o que sobra pra você. Depois que você paga todas as suas contas. Depois que você tira seu polo aborre. Não é esse o valor todo. Entendeu? Vai sobrar algumas coisas. Então de você. Nem tudo que entra dentro da minha empresa é meu. E quando eu comecei a fazer essa gestão financeira. Eu usava. Usei muito. Google Planilhas. Pesquisa pra vocês verem. Pra quem quiser fazer. Pesquisa. Google Planilhas. Ela vai ver em branco. As colunas. E você que vai colocar. Ah, você gasta com fornecedor. Você gasta com energia. Você gasta com internet. Vai colocando os seus gastos de. E os valores. E depois você soma. E você vai saber. Quanto que você gasta por mês. Pra manter a sua loja aberta. Pra você se manter. Se eu colabore. Tudo certinho. Gente, voltei. Eu parei pra atender. Eu tava aqui conversando com vocês. Chegou. A cliente. E eu tive de parar. Pra atender a cliente. E eu tô montando embora. Já faz seis horas da tarde. Saiu mais uma peça. Graças a Deus. O macacão da vitrine. Gente. O amarelo. Eu troquei a vitrine. Tirei o amarelo. A moça acabou de levar ele. Agora só tá sobrando um vestido. A outra cliente levou uma bag. Vai trazer amanhã cedo. Então só tá tendo um vestido. Só pra vocês terem uma ideia. A coleção chegou. Hoje tá com... Três dias. Hoje é sexta. Chegou quinta. Acho que tem dois... É. Três dias hoje. Quarta, quinta, sexta. Tem três dias hoje, gente. Que já tá esgotando as peças. Só pra vocês terem uma ideia. O tanto que essa coleção foi procurada. Muito bom mesmo. Ai, eu tô tão feliz. Meu Deus do céu. Não acho que eu vou me programar pra poder viajar. Do jeito que tá indo. Se continuar desse jeito. Se Deus quiser, vai dar pra viajar. E aí é bom que eu vou escolher a D das peças. Porque essa foi melhor do que eu imaginava. Graças a Deus. A cliente ficou tão satisfeita com o macacão. Mas ficou... Ficou como uma luva pra ela. Ficou belíssima. E eu muito mais feliz ainda. De poder... Ela falou assim que passou, viu na vitrine. Ela trabalha ali pra cima. E aí quando ela voltou, ela falou assim... Nossa, já vendeu. Já não tá mais aqui. Aí ela entrou. Onde bem que eu tinha cheio? Aí ela foi e levou. Que era o macacão amarelo. Ele custou 270 reais. Ela nem reclamou. Só pediu pra passar no Pix. Passar no Pix não. É... Parcelar. Dividir pra ela. Aí ela levou um cinto também. Inclusive o cinto que tava no... Outro macacão. Agora eu vou ter que colocar outro. Tirei o cinto que tava lá na frente. Lá pra ela experimentar. Por isso que é bom, gente. Venda casada. Ela vestiu só o macacão. Eu falei assim... Se você coloca um cinto, ele marca super bem a cintura. E ela colocou o cinto. Pronto. Ela não ia levar só o macacão. Se o cinto ficou bonito. Aí ela levou os dois. Fechou. Graças a Deus. Hoje o dia foi maravilhoso. Agora eu vou arrumar. Pra mim poder ir embora. Antes de escurecer. Já é seis horas. Não. Falta cinco pra seis. Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Fica todo mundo com Deus. Muito obrigada a vocês pelo carinho. Os comentários que vocês deixam aqui. As dicas que vocês deixam. Muito obrigado mesmo. Inclusive ontem o último vídeo. A menina deu a dica da geladeira. Que eu coloquei em prática. Chega lá em casa. Eu vou ligar ela. Vou ver se vai funcionar. Se Deus quiser. Tem que funcionar. Porque eu tô levando carne. Senão vai estragar a minha carne. E eu já tô muito cansada. E amanhã eu tenho que trabalhar ainda. Mas graças a Deus. Foi muito bom mesmo. Gente, beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo.